Música Para você que gosta de ouvir ou interpretar a boa música raiz, venha participar dos domingos culturais das 18h às 22h. Para mais informações ligue 62 36 26 09 20 ou mande seu e-mail ctcg.cultura.hotbay.com Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que abre espaços para os valores de nossa terra. E vamos a mais uma grande atração, mais um bom valor goiano, hoje na verdade em dupla, né Messias Prado? É isso aí, nós estamos aqui ao lado desse grande amigo, grande apresentador, né, meu amigo Farid Hebreu. E agradecer pelo espaço, né, que estamos aqui tentando fazer alguma coisa. Maravilha. Mostrar alguma coisa do que a gente... Com certeza a gente sabe que é coisa boa que vem por aí. É, vamos tentar. E principalmente porque você está bem acompanhado ali pelo nosso amigo Zé Aladim, né? É, meu compadre Zé do Aladim. Tudo beleza, Zé? Prazer em receber você. Graças a Deus, é um prazer muito grande estar aqui, nesse grande programa, muita audiência. Programa que mostra a cultura goiana. Isso é muito importante, resgatar aquilo que é verdadeiramente nossa. Que é a nossa cultura, o catira e a música sertaneira é a raiz, né? Então, quero agradecer a vocês. E hoje eu estou aqui dando ajuda para o meu amigo aí, né? Me pediu para vir e também cheguei aqui, encontrei o Farid aí e acabou de... Aí está todo mundo em casa, né? Está tudo em casa, é tudo companheiro. Beleza, é um prazer enorme receber vocês. Qual a música que você vai mostrar, Messias? Vamos cantar uma música do Dino Franco e do Zé Rico, Berço de Deus. Opa, coisa boa. Com certeza Dino Franco e Zé Rico juntos. É. Da Berço de Deus. Interpretação de Messias Prada e Zé do Aladim. Vamos conferir. Opa, coisa boa. Amigo irmão, não zombi da natureza Existem tantas belezas Pra gente contemplar Se me seguir, passo lento por onde vou Com carinho e muito amor Posso lhe mostrar Em cima da terra No fundo do mar Existe um tesouro Pra gente desfrutar Em cima da terra No fundo do mar Existe um tesouro Pra gente desfrutar No fundo do mar Amigo irmão Amigo irmão O verde nasce da terra O azul do céu desce a serra Num desenho magistral Olha aí Olha aí os campos Que cercam Que cercam o horizonte Existe um tesouro Pra gente desfrutar Em cima da terra No fundo do mar Existe um tesouro Existe um tesouro Pra gente desfrutar No fundo do mar Diferente, né Do sertanejo mais moderno Mas é uma música raiz Beleza Muito bem Nós vamos para mais um recadinho Com a Fernanda Silveira E já já a gente retorna Para que vocês mostrem Mais uma do repertório É com você Fernanda Silveira Para você que gosta de ouvir Ou interpretar A boa música raiz Venha participar Dos Domingos Culturais Das 18h às 22h Para mais informações Ligue 62 36 26 09 20 Ou mande seu e-mail ctcg.cultura Arroba hotbay.com Muito obrigado Fernanda Silveira E nós retornamos Com a presença De Messias Prado E Zé do Aladim No acordeon Rapaz Eu gostei Da formação Em dupla Aqui O Zé do Aladim Me surpreendeu Messias Porque na verdade A gente teve Pouca oportunidade Lá pelas bandas Da Vila Aurora De presenciar O Zé do Aladim Lá no palco Do CTCG Porque ele tem O seu próprio Espaço cultural Tem o bailão Do Zé do Aladim Você que gosta De dançar Vai em Trindade Não pode deixar De fazer uma visita Tá certo Beleza Parabéns aí Pelo trabalho Que realmente Ficou muito bom E todos os sábados Sábado e domingo Nós estamos lá Nós estamos lá Eu também estou junto Com ele Sempre estou lá Então a festa Com certeza É de primeira Qual a segunda música Messias Vamos fazer O último julgamento Fazer do CD Que beleza Um clássico Da música sertaneja É a número 5 do CD Vamos conferir A composição do Léo Canhoto Léo Canhoto Beleza Você confere Messias Prado Senta aqui nesse banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar Em vez de curar Os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância A sua ganância Foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião Que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar Seus irmãos Nem para jogar bomba Nas minhas crianças Foi você que causou Esta guerra Destruiu a terra E os seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro Covarde e profano É um grande areia A frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Dizou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Maravilha de música Maravilha de interpretação Messias Prado Obrigado Mais uma vez obrigado Que beleza É muito bom Bom demais É um clássico da música sertaneja Interpretado com muita competência Aqui pelo Messias Beleza Messias Obrigado Eu vou dizer o seguinte pra vocês dois As portas desse rancho aqui Continuarão sempre abertas Opa Hora que quiserem retornar Será um prazer receber vocês É só se avisar Nós estamos aqui de novo Beleza Será um prazer Eu posso mandar um recadinho Lá pra nossa querida Terra Santa Opa Trindade Nossa querida Trindade A capital da fé É a capital da fé Eu quero agradecer E mandar um alô aí Pra Samuel Samuca Samuca Grande vereador Nossa abraço Lá da nossa terra santa E o Felim também Vereador e secretário do esporte Que beleza Meu amigo Felim Nosso abraço a eles Aquele abraço Bom demais Zé Daladinho Muito obrigado pela presença Irmão Volte sempre Eu quero agradecer E agradecer a vocês A você Farid Ao câmera Os câmeras aí também E a todos os colegas músicos Que estiveram aqui hoje Com a gente Então um abraço a todos Que Deus ilumine o caminho De nós todos Que todos somos Todos nós somos irmãos Com certeza Amém Amém Beleza Eu quero agradecer também O meu compadre Zé do Aladinho Que veio me dar essa força Aqui Com essa sanfona maravilhosa Maravilhosa Sanfona chonada Com muita maestria Graças a Deus A gente tem esses amigos Bom né Só corre na hora Que a gente precisa Na hora que você precisa Bom demais É isso aí Beleza Muito obrigado Messias Prado Obrigado Zé do Aladinho Sucesso para vocês Que vocês merecem Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho Nós retornamos Com outra atração De primeira Para você Com outra atração